Uma tempestade poderosa extremamente rara está ameaçando a costa oeste dos Estados Unidos. Mais de 40 milhões de pessoas estão se preparando para o furacão Hillary, que pode se tornar a primeira tempestade tropical a atingir a costa na Califórnia desde 1939. O estado norte-americano da Califórnia se prepara para a chegada do furacão Hillary. Há 84 anos que a costa oeste não era atingida por uma tempestade do gênero. As autoridades avisam que vai ser um evento climático extremo e sem precedentes. O furacão Hillary se intensificou para uma tempestade de categoria 4 ao se aproximar da península de Baixa Califórnia no México. Mas deve enfraquecer neste fim de semana, com chuva e ameaça de inundação em partes do sudoeste dos Estados Unidos. Os moradores do sudoeste dos Estados Unidos, em especial a Califórnia, se preparam para as violentas inundações, visto que o furacão Hillary deve atingir a região em uma rara tempestade tropical, que começou neste sábado e dura até a próxima semana. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o furacão enfraqueceu da categoria 4 para a categoria 3 no sábado. Mas ainda é um furacão de grandes proporções, se movendo com ventos de 125 milhas por hora. A tempestade está se movendo mais rápido do que o esperado, o que trará os impactos aos Estados Unidos mais cedo. A chuva torrencial da tempestade chegou no sudoeste neste sábado, bem antes do núcleo de ventos mais fortes de Hillary. A ameaça gerou o primeiro alerta de tempestade tropical da Califórnia na história, estendendo-se da fronteira sul do estado até o norte de Los Angeles. Partes do sul da Califórnia e Nevada devem ter de 3 a 6 polegadas de chuva. O nível pode chegar a 10 polegadas em algumas localidades. Em outros, são previstas quantidades de 1 a 3 polegadas. Embora o núcleo de Hillary tenha um impacto mais poderoso, as autoridades alertaram que os ventos fortes e a chuva começarão muito antes de sua chegada. Antecipando-se a tempestade, as autoridades de toda a região começaram a se preparar para as condições perigosas nas estradas, riscos à infraestrutura de energia e possíveis inundações. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Pertura